Fala, nação rubro-negra! Olha quem tá comigo hoje no vídeo. Falo mais nada. Hoje no mini do 2 a 0, Nebinha. Ó, viu? No mini, pra começar. Chico, você tem que estar forte. Filho. Tá ouvindo? É certeza. Hoje é certo já. Agora eu vou mostrar pra vocês. Está lotado. O clima de decisão tá muito cheio. Tipo assim, todas as ruas da Tijuca muito cheias e do entorno, óbvio, muito cheio. Cara, acabamos de passar pela torcida do Corinthians. Crima... Crima de... É, cara! Crima de velório! Quero saber, João de hoje, aposta. Qual vai ser o placar? Dois ou três da tarde. Pra descontar o outro lá, que a gente foi encarpado, vergonhado. Não é? Não é? Não, não é? Se Deus que dá, vamos ganhar. Só o Judas está pagando. Eu hoje vou de cativa. Gente chique, gente chique. O placar de hoje, quero saber. Vai dar a gente. Vamos lá. Placar de hoje. Verazendo por o baile. Bora o baile, cara. Olha quem chegou. Olha quem chegou! O barco é ótimo! É de carro! Valeu, obrigado! Qualquer merda que tiver no jogo Chico e Gabriel, por favor vocês me tirem dessa Estamos subindo a rampa! 4 e 5 Isso tá lotado! Vai pra cima! Viva! 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 Virata aputa! Virata aputa! Não fez de vergonha do caralho, pô! Tomou um tiro! Vão de guerreiro agora, nossa! É shake, tu não tá ligado que é shake, pô! Com a senhora eu opinar, estou nervosa! EsperaVERbereita, vamos lá! Colô de força! Pou! Tên na verdade na Thórca despana! Vamos! São太 сказas que vocês viram com o Brasil, Porque eles não se tornam netança na lega, O que é o Senhor? O que é o Senhor? A carnação, o que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Intervalo de jogo. Mais uma vez a defesa do Flamengo deu um molho absurdo e eles fizeram 2 a 1 no final do primeiro tempo. Agora é virar e mudar porque o Flamengo está perdidinho, perdidinho. Tanto na defesa quanto no ataque, no jogue para a esquerda, enfim. Vamos ver o Senhor. Vamos ver o Senhor. Vamos ver o Senhor. O tempo chegou, o tempo chegou, acabou, acabou, o tempo chegou. Bottas! Aliás, meu Deus do céu! É Bernardo, está Masters, a Caramba Ahn. Está Doug Fábio! Pou, que pariu! Agora é bom! Agora é bom! Final de jogo, a torcida não para de plantar. Ainda acredito. Todos acreditamos, mas não pode perder pão dentro de casa num time que tomou de 4 no meio da semana. Tomando os gols que tomou. Tomando os gols que tomou. Acreditando sempre, mas hoje foi foda. Saudações ao jogo.